O que você tem? Diz pra mim. Posso ver nos seus olhos? Vem, diz pra mim. O que é que foi? Tô aqui. Faço tudo pra te ver novamente e sorrir. Tô cansado de te ver sofrer. Por alguém que não soube te amar. Feito tudo isso acontecer. É o momento de me declarar. É amor demais. É coisa de Deus. Verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade. Sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar. Mas se quero um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Desculpa, não quero te assustar. Verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade. Sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar. Mas se quero um amor de verdade, tô aqui pra te dar. É amor demais. É amor demais. É coisa de Deus. Verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade. Sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar. Mas se quero um amor de verdade, tô aqui pra te dar.